Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu perdi ó, bem, coraço O cabelo insistindo a mim Canta uma segunda, tá guardando o vídeo Que eu apurecei A CIDADE NO BRASIL 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 Como se quer Como se quer Como se quer Como se quer Porque eu Se me amore Puedes calentar Como se quer Como se quer Como se quer Deus, Jesus Santo Tu bem sabe Se quer Como se quer Se quer Como se quer Como se quer Como se quer Sem Eu 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 Amém. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Inscreva-se A gente vai entrar na volta A toda a gente que fala de jaripeo Porque sabe que o cajão dos justos Siempre passa com suas perigosas Se viram na volta Ou na escola de banco 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 Dizem que ela sim sabe Verão que é verdade A ver vamos fazer José E vou na escola de Colima Que te ajude a gente a votar Contamos todos Que siga bem chico toda a raza Que siga bem 1, 2, 3 Vamos para cima 1, 2, 3, 4 5, 3, 7 8 8 segundos reglamentados E a parte que siguen todos Para el gringo bastante bem Es 3 bales Es 3 bales Esso, esso Es una canadita de color de carico Es un piso de banco Sienten señor una como quiere que siga en el banco Bajame un banco Supare, dice ella que se va a meter Del ropero porque aquí no hay fuerzas Que se mienta del ropero Que se hizo Pancho Ahí la va a superar A la puerta de 3, supare Prendale gasa, prendale grata O con el puro berinquero Puro berinquero, supare Que le cuente a la gente Comparé con las botas que se cargan No ocupan ni escuelas Asi que lo sofoque Esso, vamos arriba Cuéntale José A la cuenta de 3 Todas las razas Todas las razas que siguen Bonita dice 1, 2, 3 Esto, ándale Repita el banco Ha tenido esto 1, 2, 3 4 5 6 7 8 segundos de repetición Igual es el gusano Y como se manda el gusano Y como se manda el gusano Y como se manda el gusano Asi, asi, asi Asi, asi, asi Asi, asi Asi, asi Asi, asi Asi, asi Quiero Pancho Guajate por tu Chica, vájate Esto se va hablando bastante bien Y se aventó del tropeo El palo del tigre Se aventó del tropeo por allá por el ruado El tigre por tigre Incluido Alguien la otra A ver Alguien la otra Escuela chava Pate su pecho Prestate que Decare A una mano Coy polla Coy polla Coy polla A ver Descautamos Dijente de pollita Que te ayude la gente José Que te ayude mori Y dice Una Dos Tres Amarados Esto va para arriba Hola Chacau Esto no se va Estalli un piquete Como dice el caballo Esto agarra mi nigga No te estoy cagando Una A ver donde está Johnny A ver Johnny Véjase Johnny Johnny A gente, a gente, fasta! Come on! Toma-la! Ora, ele, o Johnny! Eurem! seguimos juntando a unему até Brasil para todas as pessoas de Colima o Periquito é Riv bairro, a todos os que PellBB Isso se chama... Tete, ente! Vem, amigo! Vem, amigo! E isso é... Tete, tete Falei, 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 falei Falei, falei E esse grito do meu coração É isso! E isso! E esse que vai ficar Tete, tete E isso é... Tete, tete Te, tete E, tete E, tete O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?